A primeira coisa que a gente faz aqui para poder analisar a qualidade do domínio é o seguinte Então vamos lá, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é o seguinte Eu preciso analisar o perfil de backlink, tá? A métrica UR, DR, isso aqui não me interessa, tá? Isso aqui não me interessa, porque essas métricas aqui, elas são métricas relativas Elas não são métricas absolutas, ou seja, não significa que um domínio que tenha o DR5 Seja melhor do que um que tenha o DR4 Sei lá, um domínio que tenha o DR20 não é melhor do que um que tenha o DR15 Não é, porque os critérios para que eles avaliem o DR e o R não são os mesmos que o Google utiliza Então o que a gente vai fazer é analisar os critérios que o Google utiliza Porque é o que interessa para a gente, né? Não faz sentido eu utilizar critérios de uma empresa que nem é o Google, né? Tipo o Ahrefs nem é o Google, beleza? Então vamos lá, estilopropaganda.com.br Então eu vou aqui e venho aqui em domínios referidos É o primeiro passo para eu saber qual é o perfil de backlinks Quem é que está apontando? Isso aqui a gente coloca aqui marcado por dofollow Por que dofollow? Os outros tipos de backlinks não passam autoridade Então esses links aqui nofollow, UGC, Sponsored, eles não passam autoridade Então ele precisa de ser dofollow, tá? Só os dofollow que nos interessa O que eu vou fazer aqui? Eu tenho várias missões aqui para ser executada A primeira missão é, eu preciso saber do que se trata esse site Utilopropaganda Eu preciso saber do que se trata É muito importante que eu saiba qual que é o histórico dele Eu preciso entender qual assunto que ele é Por quê? Porque não dá para eu simplesmente chegar aqui Não dá para eu simplesmente chegar aqui Reconstruir um site Mas eu não sei qual é a origem dele, entendeu? É muito suspeito para o Google O Google precisa de entender isso de uma forma natural Eu quero um site, esse site ele ficou fora do ar Depois ele voltou normal Então ele precisa de manter o mesmo segmento Ele não pode fugir do segmento, tá? Ele não pode ser segmento diferente Por exemplo, eu não posso analisar aqui um domínio Ver que esse domínio é do nicho de culinária Aí ele tem bons backlinks e tal Aí de repente eu vou lá e transformo ele num site de contabilidade Isso não faz sentido nenhum Por quê? Os sites que estão apontando para ele Estão fazendo ele ficar forte naquele segmento Então a primeira meta é descobrir de qual segmento que é o domínio O estilo propaganda aqui é bem subjetivo o nome Muitas das vezes a gente consegue saber qual é o assunto do site Pelo nome do domínio Mas caso a gente não consiga fazer isso A ideia é a gente vai vir aqui e vai ver Qual é o contexto que está sendo enviado os backlinks, tá? Qual é o contexto que está sendo enviado Então aqui eu consigo analisar Case de sucesso com o agenda Agência de comunicação integrada Blog do agenda Então aqui eu consigo entrar nessa página E consigo ver em qual o contexto que está sendo enviado o link O meu objetivo aqui inicial é descobrir qual que é esse segmento, tá? Então, ó Depoimento de um cliente do agenda Estilo propaganda Depoimento de um cliente Vamos ver aqui o outro, ó Jornal, empresas e negócios Jornal, empresas e negócios Negócios e crise Motivando equipes a continuar remando Nosso proprietário do upgrade Consultoria especializada Então aqui, ó A gente conseguiu descobrir que é uma consultoria especializada, né? Já está dizendo aqui Como esses links estão vindo de sites de negócios Evidentemente, né? Esse site aqui Ele é do nicho de negócios Já deu para a gente poder perceber Eu tenho um site de negócios apontando para ele Tenho outro site de negócios apontando para ele Vamos ver aqui para a gente poder validar Para entender se isso daqui é realmente um site de negócios, né? Jornal da comunicação corporativa Jornal da comunicação Beleza Caso eu não consiga identificar qual é o segmento desse domínio aqui Dessa forma Eu vou vir aqui em âncoras Porque nas âncoras A gente vai conseguir ter mais informações sobre esse site, né? Aqui, às vezes, eles estão falando tipo assim Ah, consultoria especializada Ou alguma coisa do tipo Então, é um lugar bom para a gente poder conseguir identificar também Caso eu não consiga identificar aqui pelas âncoras Eu vou no meu último recurso Eu vou entrar nesse site aqui, ó Ertiv.org E aqui eu vou colocar esse domínio Aqui o Ertiv.org Ele pega uma imagem Site numa época de antigamente, entendeu? Então, aqui A gente vai analisar, ó Desde 2007 que esse site está no ar Tem bastante tempo Então, aqui eu consigo ver uma imagem dele Eu consigo ver como que ele era no passado, beleza? Então, aqui, ó Abri... Nossa, muito antigo o Flash Quando o site tem Flash, ele não abre quando o site tem Flash É muito antigo Vamos ver aqui se eu consigo encontrar algum registro dele Para eu poder visualizar o site no passado Isso daqui é muito interessante Vamos ver aqui se a gente consegue uma informação Para saber o que ele era, né? Bom, aqui o título já abriu, ó Vamos comunicar Estilo propaganda, consultoria especializada Estilo press, assessoria de imprensa Então, ó Planejamos e criamos Criamos e gerenciamos Campanhas direcionadas Para onde o público-alvo Deposita maior audiência Então, é do nicho de negócios, né? Do nicho de marketing como a gente já sabia, né? Como a gente já tinha imaginado Beleza? Então, esse daqui É um domínio do nicho de negócio Agora eu vou avaliar Se vale a pena ou não para mim Se isso daqui é interessante ou não para mim Beleza? O critério que a gente utiliza aqui É o seguinte Como a gente utiliza os sites todos para a nossa rede A gente tem um critério relativamente alto Em relação ao que as outras pessoas utilizam como domínio, né? Então, a gente sempre avalia se ele tem bons backlinks Se ele tem uma boa quantidade de backlinks De relevância, né? Aqui no caso tem esse Agendor Que é muito bom Tem o Jornal Empresas e Negócios Que também é bacana Mega Brasil também é legal Jornal da Comunicação também é legal Então, assim Na minha classificação Esse domínio aqui Pelo histórico dele Pelos links que ele tem Ele é um domínio ok Um domínio que a gente considera Vou separar ele aqui, ó A gente considera esse domínio aqui, ó Vou botar ele aqui como Como ok